E aí, parabéns pelo gol. Feliz? Muito feliz, mano. Muito feliz. Pelo... Tavam umas rodadas sem fazer gol já, então graças a Deus posso ter feito gol hoje. Estou muito feliz pelo gol, mano. Agora estou a dar continuidade no trabalho. Hoje tem um jogo muito difícil com o Grêmio agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos. Parabéns.